Esse caso assustou bastante nós aqui da delegacia, que já estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa, mas realmente eu nunca lidei com uma situação tão grave. A criança está numa situação séria, correndo risco de vida, foi transferida para a Uberlândia, porque lá teria mais recursos, e a última notícia que eu tenho dela é que a situação está estável, porém muito grave. Ela teve poli-traumatismo craniano, está bastante machucada, tanto por fora quanto internamente, e está lutando pela vida lá. As crianças são oriundos de Uberaba, e ela tinha um namorado, que é daqui de patrocínio, e veio sexta-feira para cá passar o final de semana e trouxe a criança. E desde que ela chegou aqui na sexta-feira, essa criança foi abusada sexualmente e agredida fisicamente. Então ela passou por todo tipo de tortura, até culminar nessa situação gravíssima que ela chegou a nós, totalmente machucada, inconsciente, e é uma situação bastante grave. Esse cidadão, segundo consta, havia acabado de sair da cadeia e já cumpriu pena por abuso sexual. Sim, ele já tinha sido condenado por estupro, já tinha cumprido sete anos de prisão, estava em livramento condicional. Ele é oriundo de Franca, mas ele reside aqui em patrocínio, juntamente com sua genitora. Bom, a mãe da criança teve alguma conivência com o fato? Sim, a mãe da criança presenciou as agressões, presenciou o abuso sexual e não tomou nenhuma providência. Inicialmente, eu efetuei a prisão dela porque eu entendi que ela foi omissa, então ela responderá a princípio pelos mesmos crimes. Porém, vou investigar para ver se por um acaso ela foi coagida ou ela sofreu qualquer tipo de pressão por parte desse autor. Então eu vou ouvi-los novamente para a gente não fazer nenhum tipo de injustiça. Bom, esse cidadão, ele foi recolhido já a penitenciária e no caso, qual que será a mecânica da justiça? Pois foi um caso, foi um flagrante. Isso, foi um flagrante. Agora nós temos dez dias para concluir, já que eles estão presos. E nesses dez dias eu ainda vou tomar algumas providências. Vai ser feito hoje o exame de corpo de delito completo na criança. Eu também vou ouvi-los novamente, os autores. E tem alguns detalhes ainda que a gente precisa esclarecer. Doutora, a criança está internada em qual hospital? Ela está no Hospital das Clínicas de Uberlândia, né? E eu estou mantendo contato com o assistente social que está lá cuidando dele, porque a princípio não tem nenhum familiar, mas já entrei em contato com uma tia dele, né? E ela estava se deslocando para lá. A criança corria no espaço dentro da casa para fugir das agressões, do abuso sexual. E ele chegou a pegar essa criança também e jogar contra a parede, foi isso? Isso, o politraumatismo provavelmente deve ter sido porque ele pegou a cabeça da criança e bateu diversas vezes contra a parede. Isso foi narrado por ele mesmo, para nós. Bom, infelizmente é um fato lamentável e tem acontecido isso com frequência aqui na região, né doutora? Isso, a gente tem uma grande frequência, infelizmente, de crimes sexuais e de violência contra crianças e adolescentes. Mas esse caso em especial nos assustou porque a gravidade da lesão da criança foi muito e realmente foi o caso mais sério que eu já peguei até hoje. Obrigado, doutora Laís. De nada, estamos à disposição. Obrigado.